Olá, como está? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, está no Salmo 9, versículo 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Queridos, que conforto podemos sentir ao colocarmos em prática esta verdade em nossa vida, não é mesmo? Se cremos firmemente no Senhor como nossa torre segura nos momentos da diversidade, podemos desfrutar de um sentimento de segurança inabalável, alicerçado, é claro, na providencial proteção de Deus. Se estamos enfrentando uma tempestade torrencial em nossa vida, se parece que caudulosos rios vão transbordar e inundar a nossa vida de tristeza, seus problemas são muitos, se o medo é constante, sem dúvida, esse é o momento de recorrermos e nos abrigarmos nessa torre segura, que é o melhor refúgio para quem está oprimido por alguma situação difícil. Mas para sentirmos, queridos, essa confiança, precisamos conhecer a Deus primeiro. Como vamos nos abrigar e nos confortar na confiança de alguém que não conhecemos? Geralmente, muitos de nós possuem receio daquilo que não conhecem, o futuro, por exemplo. Mas para conhecermos alguém, é preciso resgatar e vestir qualidade de tempo neste relacionamento, e é assim nos relacionamentos humanos. Certamente, é ainda mais no nosso relacionamento com Deus, que por sua vez, deve ser o relacionamento mais importante. Agora, quanto tempo passamos por dia em oração e meditação da palavra de Deus? Geralmente muito pouco ou nada, não é mesmo? Então, surgem as tempestades do cotidiano e então corremos para Deus. Aí sim, ele se torna importante para nós? O simples fato de sabermos que Deus jamais abandonará aqueles que o buscam e que ele é fiel e independente da nossa infidelidade, não nos dá o direito de limitarmos a Deus como um super-herói que somente chamamos quando estamos em apuro. Não façamos da perfeição divina um pretexto para os nossos pecados. Deus conhece o coração de cada um, cada pensamento. Ele sabe quem o busca em espírito e em verdade e quais são os que o buscam com segundas intenções. Agora, o quão prazeroso é estar diariamente na presença de Deus, livres de qualquer embaraço, sendo fiel e ter um relacionamento cada vez mais próximo com Ele. É maravilhoso! E quanto mais nos aproximamos dEle, mais sentimos a sua infinita grandeza e cada vez mais nos é revelada a nossa pequenez. Assim, queridos, quando enfrentamos dificuldades na vida, encontramos a verdadeira segurança e proteção em Deus. Ele nunca nos abandona e é como uma rocha firme que nos protege. Tudo pode falhar, mas Deus nunca falha. Podemos e devemos sempre nos refugiar nele, sem medo que Ele sempre cuida de quem confia nele. Amém? Muito obrigado pela companhia. Deixe o like neste vídeo. Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Deixe também o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um ótimo dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.